Olá, nerdinhos, fãs de jogos! Saíram todos os personagens e habilidades do Valorant. Essas informações vêm de pessoas, de criadores de conteúdo, de jogadores profissionais que tiveram a oportunidade de jogar o jogo em eventos da Riot nos Estados Unidos e fizeram agora um compiladão de todos os personagens. Tem tudo nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, estão saindo nos grupos. Então, provavelmente daqui pra frente vocês vão ter muitos acessos, muito acesso a detalhes de cada um dos personagens. O primeiro é o Phoenix. Phoenix é um personagem com skills baseadas em fogo. Cada personagem no Valorant tem quatro habilidades, incluindo a habilidade suprema, a ult. Então a gente vai passando uma por uma aqui. Mãos quentes. Jogar uma bola de fogo que explode após um atraso de impacto. A zona danifica os inimigos, é tipo um coquetel molotov, né? Ele... onde ela explodir na parede, no chão, deixa ali um foguinho. E se você ficar em cima do fogo, em qualquer circunstância, o Phoenix se cura. A chama evoca uma parede de chamas. Na verdade é o Blaze, né? O nome da habilidade. Aqui a página tá traduzida, o meu Chrome traduziu automaticamente. É até um pouco prático. A habilidade chama Blaze é uma parede de chamas que bloqueia a visão e danifica quem passa por ela. A habilidade assinatura, bola curva, ela lança uma flashbang que você pode conduzir através de esquinas, tá? Se você segurar o botão, a flashbang não estoura. Você pode, através do movimento do mouse, fazer com que ela faça curva. E a habilidade final é o execute de volta, marca sua localização atual. E se você morrer, ou se o tempo da habilidade acabar, vamos supor, você marca, tem 5 segundos, você pode ir fazer qualquer trocação. Se você morrer, você volta pro lugar onde você tava com life full. É bem forte isso aí, né? Jet. Jet é a nossa personagem coreana. As habilidades dela são baseadas no elemento de vento. A primeira explosão das nuvens, que é uma smoke. E é a habilidade que vocês mais viram nos vídeos de gameplay até agora. É uma bolinha, assim, de vento. E é outra habilidade que você pode tacar pelas esquinas, né? Que você pode fazer com que ela faça curva nas esquinas, que ela faça curva ali nos becos. Updraft é um pulo acumulado, faz ela pular mais alto, parecido com o pulo do Batiste. Vento de polpa, corra imediatamente a uma certa distância. É um dashzinho da Tracer, igualzinho o personagem do Overwatch, tá? E em Bladestorm, você faz aparecer várias facas de arremesso em cima da sua cabeça. O dano a curta distância é muito grande, o headshot mata. Toda vez que você conseguir um abate, essas facas são recarregadas. Aqui nós temos a Viper. As habilidades da Viper não tem tempo de recarga, porém ela conta com um recurso chamado combustível. Então você pode habilitar todas as suas skills de uma vez. Porém elas drenam combustível. Se você ficar usando loucamente, você vai zerar o combustível e todas elas vão ser desativadas. Mordido de cobra é um projétil que explode em área e causa uma poça de ácido. Essa não gasta combustível. A nuvem venenosa é um emissor de gás que você pode jogar e ativar. Enquanto ele está ativo, ele espalha uma nuvem de veneno que causa dano aos adversários. Você pode pegar o emissor e relançá-lo após um curto intervalo. A tela tóxica é uma série de emissores de gás em linha que cria uma parede de veneno que é atravessável. É tipo a parede de fogo aí do Phoenix, mas ela é de veneno e drena também combustível. E a ult da Viper é o covil da víbora, que emite uma enorme nuvem tóxica. Ela forma tipo uma piscina de veneno, uma área relativamente grande, na qual a Viper pode ficar dentro para tornar a duração dessa piscina maior. E se qualquer oponente pisar dentro do Viper Spit, ele se torna revelado. Então, uma habilidade bem forte aí para defender a área. Esse aqui é o Solva. O Solva é um espião russo. É o personagem que você viu utilizando arco e flecha nas gameplays. A primeira habilidade dele é um parafuso explosivo que emite um pulso danoso de energia ao impacto. Você tem o Drone, né? O Drone vocês conhecem aí dos Rainbow Six da vida, que você pode... ele flutua, né? Ele voa, você pode escanear os inimigos. Tem o Wreck-on-Bolt, que é o virote de reconhecimento. É aquela flecha sônica que revela inimigos em volta. E a ultimate dele, a Fúria do Caçador, atira até três explosões mortais de energia que disparam por todo o mapa. Cada inimigo atingido sofre dano pesado e é marcado. O personagem Cypher é outro espião. O objetivo é atrair inimigos para a armadilha, enquanto utiliza uma rede de vigilância para acompanhar o movimento inimigo. Esse personagem é bizarro. Eu acho que vai ser um pouco quebrado, né? A primeira habilidade é o Tripwire. Aquela trap que você coloca esticada entre duas paredes, um mecanismo ali de tropeço. Ela é semi-visível, tá? Não é completamente invisível, mas é difícil de ver. E a vítima que tropeçar naquela armadilha, ela vai ser atordoada. Tem a jaula cibernética. Joga fora uma armadilha de ativação remota, você ativa de novo. Ele dá slow em área em quem tiver passado por dentro da jaula. A câmera de espionagem, é como se fosse no Rainbow Six. Você joga uma camerazinha e você pode trocar a visão e espionar por aquela câmera quando você quiser. O botão direito do mouse joga um dardo que faz tracking nos inimigos. Então você pode marcar um inimigo permanentemente com a sua câmera se alguém passar por ali. E a sua Ultimate Neuro Theft, o roubo neural. Quando o inimigo é abatido, você pode ir lá e extrair informações revelando a localização de todos os aliados vivos. O próximo personagem é o Brimstone. Brimstone é um comandante americano e tem habilidades que vocês vão associar com outros jogos de tiro também. É bem interessante. O principal objetivo de Brimstone é a morte de cima. Ele parece um commander, comandante dos jogos de Battlefield antigos. Você tem uma certa habilidade de ver o mapa. Você pode virar o mapa de cima e decidir onde é que vão as suas habilidades de área. Incendiário. Joga uma granada incendiária que implanta fogo. É um campo de fogo prejudicial. É um Molotov. Steam Beacon. Mire o local próximo para chamar o Steam Beacon. E dá a velocidade de ataque, velocidade de tiro a todos os jogadores próximos. Então mais um buff. Um personagem aqui de suporte. Fumaça do céu. Use o seu mapa para chamar telas de fumaça de implantação orbital. Ou seja, você vai abrir o seu mapa. Não tem a ver com o seu campo de visão. Você tem um alcance global para jogar nuvens de fumaça. Bem forte, né? E a Ultimate Orbital Strike. Use o seu mapa para atingir um local. É parecido com a Ultimate do Gibraltar do Apex Legends. Começa a cair ali com um ataque aéreo, bombas para fazer zoning, para causar dano em certas áreas. Essa personagem é a Seite. É o principal suporte curador de Valorant. E tem as seguintes habilidades. Orb lento. Lança um orb de Radianita, que é o elemento que ela usa. Que deixa um campo de lentidão após impacto no solo. Todos os capturados em campo são mais lentos. Aterrados. E emitem ruído ao se moverem. Pô, interessante. Às vezes você não precisa nem de visão do adversário, né? Você faz ele se mover com mais ruído. É bem legal. Barreira de Orb. É uma parede grande e sólida. Que pode ser girada. É muito parecido com a parede da Mei. Habilidade de Assinatura. Orb de Cura. Você pode curar um aliado. Tem um cooldown extremamente alto. E a Ultimate dela é Ressurreição. Uma Ultimate aí que já deu bastante trabalho no Overwatch. Está voltando agora para o Valorant. Ela é realmente capaz de, no jogo, um limite de respawn, né? Trazer um personagem de volta. Então, realmente pesado. O último personagem é o Omen. É um personagem de Mind Games, de jogo mental. Você vai usar ele para confundir o oponente, para fazer com que o oponente fique distraído. Enfim, olha só as habilidades do Omen. Paranoia envia uma sombra etérea em linha reta e deixe cego qualquer um que ela tocar. Caminhado das sombras. Após um atraso, teletransporte-se uma curta distância. É parecido com o Shadow Step, o passo das sombras do Reaper, no Overwatch. Habilidade de Assinatura do Omen. É a capa escura. Você pode carregar essa habilidade. É um projétil invisível, que ao tocar alguma superfície se torna uma esfera obscura de sombras no seu local final que causa dano. O Ultimate do Omen é bastante absurdo. Saca só. From the Shadow. Selecione qualquer lugar do mapa para se teletransportar e reaparecer. Ao chegar, apareça com uma sombra. Você retorna ao seu lugar original, se for morto. E quando o teleporte estiver completo, você se torna invencível por um curto período de tempo. Então, nós estamos falando de teletransporte global, invencibilidade, e se você morrer, você volta no lugar onde você estava. Meu amigo, esses são os personagens de Valorant que vêm por aí. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe, deixe nos comentários o que vocês acharam dos personagens até agora e qual personagem vocês gostaram mais e gostariam de jogar quando o jogo sair. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.